Olá colega dentista, empresário de odontologia, aqui é o Fernando Vercinhas para mais um vídeo aqui no canal Simpátio, para falar do empreendedorismo sem risco de fato, que é possível não ter risco ou diminuir o risco, né? Eu vou falar agora com você que está pensando em abrir uma empresa, abrir um CNPJ, começar a trabalhar de forma empresarial, né? Então você hoje tem a possibilidade de abrir uma empresa sozinho, abrir uma empresa em sociedade, existem vários modelos jurídicos de empresa, né? Então, para quem pensou em abrir uma empresa sozinho, você tem o empresário individual, a IRELE, agora recentemente houve a sociedade unipessoal de uma única pessoa, que é um novo modelo de natureza jurídica que você pode optar, profissional liberal principalmente, né? Ou você pode montar uma sociedade empresária, uma sociedade simples, sociedades entre dentistas, são as sociedades unipessoais, a sociedade empresária, você pode abrir a sua empresa com a tua mãe, com o teu irmão, com algum empresário que não seja do segmento odontológico, você tem que entender qual que é a natureza jurídica da tua empresa, a natureza jurídica vai distribuir a responsabilidade e o que vai afetar o problema que a tua empresa tiver na tua vida pessoal, no seu CPF, né? Então, entendi qual é o modelo de empresa que eu vou abrir, a seguir eu vou optar a forma tributária, como que eu vou pagar o imposto na pessoa jurídica. Na odontologia, hoje a gente tem modelos tributários que fazem sentido, que se encaixam com o cenário odontológico. O primeiro é o simples nacional, que é o modelo tributário simplificado, né? Que hoje você paga uma única guia e contempla todos os impostos, PIS, COFINS, IRPJ, CSBL, ISS, numa única guia. Só que esse modelo tributário, ele tem alguma particularidade, ele é interessante para quem tem muita equipe, muito funcionário, muito colaborador, porque o valor do teu impulso está diretamente relacionado com a despesa que você tem em folha. Até 2018, existia uma tabela para o dentista, que era a tabela número 6, que você pagava 17% para quem faturava até R$ 180 mil ao ano. A partir de 2018, ou a partir do projeto de lei 125 de 2015, a odontologia entrou num outro cenário. Existem agora duas tabelas para a odontologia, que é a tabela número 3 e a tabela número 5. A tabela número 3, aquele valor de 17% que você pagava para faturar até R$ 180 mil, caiu para 6%. Só que existe uma condição. Para você pagar um valor menor de imposto sobre faturamento, você precisa ter equipe. Então você tem que ter o chamado fator R. O fator R é que você tem que ter 28% do teu faturamento bruto tem que ser destinado à folha de pagamento. O que entra na folha? A sua secretária, o seu auxiliar, o seu prolabório, o seu salário, ou até dentistas autônomos que ajudam você no dia a dia da clínica. Caso você não tenha essa despesa com folha, você vai pagar a tabela 5, que aí começa o 6%, vai para 15,5%. Então é uma alíquota um pouco mais alta. Então para você trabalhar hoje no Simples Nacional, você tem que estar sempre equilibrando o faturamento com a despesa que você tem da tua equipe, para você conseguir sempre ficar em uma tabela que não tenha um impacto muito grande em custo de imposto. Caso você comece a ter uma faixa de faturamento maior que R$ 180 mil ao ano, esse imposto vai subindo. Então é progressivo dentro do Simples Nacional. Então você vai ter que estar todo ano acompanhando como é que está a evolução tributária, quanto é que está a alíquota efetiva de imposto que você está pagando, para você tentar economizar ao máximo. Porque hoje o grande segredo das empresas é economia, gestão de custo. Quanto menos você gasta, maior a tua margem de lucro. Depois que você passa de um cenário onde o Simples Nacional começa a ficar caro para você, que você não consegue equilibrar, existe um outro modelo tributário que se chama lucro presumido. Então o lucro presumido, o governo presume que a atividade odontológica tenha uma margem de lucro de 32%. A partir dessa presunção que o governo tem, você vai pagar um imposto de aproximadamente 11,33%, mais a alíquota do ISS do teu município, que varia de 2% a 5%. Então o lucro presumido é um modelo tributário um pouquinho mais complexo, porque você tem 5 guias distribuídas ao longo do mês, são dia 10, dia 25, dia 30, e você tem que ter um entendimento do teu fluxo de caixa muito importante, porque muitos colegas optantes pelo lucro presumido acabam se confundindo, não têm reserva financeira, não se planejam para pagar de repente uma alíquota de RPJ trimestral, que vai impactar demais no teu negócio. Então o lucro presumido, você tem uma economia, só que você tem que saber lidar melhor com essa questão. Para fazer um apanhado geral, abrir empresa sozinho, empresário individual, EIRELI ou Unipessoal. Em sociedade, definir qual é o modelo de empresa, eu vou escolher como eu vou pagar o imposto, simples nacional ou lucro presumido. Feito isso, aí você vai para as partes operacionais, de legislação, de regularização. Espero que tenha ajudado esse conteúdo a você entender melhor o mito da pessoa jurídica, se vale a pena ou não. Na minha opinião, vale muito a pena, porque abre oportunidades de negociação, de parcerias, de contratação de equipe, e é onde você pensa na tua aposentadoria. A tua empresa bem gerida vai ser a sua aposentadoria no futuro. Espero que você compartilhe esse vídeo com outros colegas para entenderem melhor a questão da pessoa jurídica. se inscreve no canal, curte, faz algum comentário aí para a gente começar a ter mais alcance do empreendedorismo sem risco. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.